A sintonia perfeita é aqui, sequência top mix DJ Enriquecer, esse é o cara Mistura tudo DJ E é isso aí moçada, DJ Enriquecendo a voz Misturando suas melhores pra vocês Curtindo a sequência mais top do Brasil E o sequência top mix Misturando o melhor do funk carioca Com o melhor da batida eletrônica do mundo Vamos juntos, vamos nessa sequência top mix É aqui Rô, 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 rô Rô, rô E vamos que vamos na sequência mais top do Brasil Rô, rô, rô Rô, 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 rô Rô, 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 rô Rô, 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 rô Rô, rô, rô Rô, rô, rô Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.